Oi gente linda, tudo bem com vocês? Graça ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma carne deliciosa e que nos restaurante é servido e é muito caro. E eu aprendi para ensinar para vocês. Bora lá aprender essa delícia? Bora! Então solta a vinheta! Para a nossa receita eu vou usar 400 gramas de colchão mole, que eu já piquei em tirinha. Gente, receita muito fácil, muito top né mãe? Isso, receita deliciosa e fácil de fazer. Aqui eu tenho amido de milho, que eu vou pegar uma. Você quer fazer uma carne servida em restaurante, chique, gostosa? Essa aqui, duas colheres de sopa de amido de milho e vou misturar bem assim, vou mexer bem para que penetre bem na carne. Hum, só daí já dá um tchan diferente. É, isso aí. Porque você fazer só a carne né mãe? E vocês percebem que eu não coloquei tempero nenhum nela por enquanto né? Sim. Vamos misturar bem ó. Misturei bem a minha carne aqui no amido de milho, olha como que ela ficou. Bonita né? Vou reservar e vou vir aqui ó, com duas colheres bem cheias de óleo ó. O fogo já está ligado. Ah, isso aí Bira, ainda bem que você falou. O fogo ligado. Vou colocar também uma colherzinha de sobremesa de açúcar. Não se preocupe que não vai dar gosto na carne ó. É uma colherzinha bem pequena né mãe? É, isso é só para dar uma corzinha na carne ó. E vou aqui esperar dar uma corzinha nesse óleo e nessa açúcar ó. Já deu uma corzinha aqui na nossa panela ó, tá vendo? E eu vou colocar a carne ó. Hum, tá bem quente ó. Gente do céu, essa carne vai ficar boa demais. Hum, cheirinho né Bira? Nem temperado foi né? Ainda nem foi temperado né? É, não foi temperado ainda não ó. Meu Deus. E agora eu vou deixar fritar bem fritinho. Eu quero essa carne bem fritinha mesmo ó. E já estou de volta. A nossa carne já fritou. Olha como está sequinha. Criou uma crostinha aqui. E agora a gente vai temperar essa carne. Gente. Eu vou vir ó, com sal. Não muito, vocês vão entender por que ó. O cheiro que está aqui eu já estou querendo é atacar. É bem a sua cara né Bira? Pimenta do reino ó. Que maravilha. Aí você coloca, é, tempero é da preferência de vocês ó. Pimenta do reino. Vou vir aqui com alho ó. Aqui eu tenho dois dentes de alho grande ó. O cheirinho né Bira? Vamos dar uma mexidinha aqui para misturar esse alho, esse tempero né ó. Top demais. Está no fogo alto ou no fogo baixo? Está no fogo baixo. Eu deixei no fogo baixo. Agora eu vou aumentar ó. Aqui eu tenho páprica doce. Se você não tiver páprica, tiver açafrão, pode usar o açafrão também ó. Lembrando que toda receita está na descrição do vídeo. Isso aí, aqui eu tenho mais ou menos, eu coloquei de açafrão, de páprica, uma colherzinha de sobremesa ó. Olha o cheiro Bira. Depois que colocou esse alho, eu vou colocar orégano né, que hoje eu vou colocar. Tempero fica a gosto né mãe? Tempero fica a gosto. Olha, depois que colocou o alho hein Bira. Nossa. Agora eu vou vir ó, com duas colheres de sopa de shoyu ó. Por isso do sal né mãe? Isso, por isso que eu coloquei pouquinho ó. Olha que cheiro bom. Todo lindo, o nosso tem sal já, então tem que tomar muito cuidado para não ficar salgado. E aí ó, cria essa crostinha aqui que é tudo de bom ó. E vou vir com uma cebola aqui ó, o jeito que eu cortei ela ó. O cheiro tá né Bira. Aí é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Mas eu tô vendo aqui o Bira ó. Vamos mexer bem aqui ó, e deixar dar uma murchadinha na nossa cebola ó. Olha a cor da cebola Bira. Isso com arrozinho Bira, precisa de mais alguma coisa. Mas essa carne, ela, você pode servir ela com batata. Pode ser com batatas cozidas, temperadas, com batatas fritas né. Nossa, com uma batatinha frita hein. E olha, vocês acreditam? Já tá pronta a nossa carne. Olha só que maravilha. Tá pronta né. Agora a gente vai passar pra bancada, pra gente comer essa delícia. A nossa carne tá prontinha pra gente comer ela né Bira. Olha que lindo que ficou. E tem mais. Uma delícia né. Porque o Bira já experimentou e falou que gostou né Bira. Olha isso. Aí você serve ela com batata, olha. Que bom né. Top demais. Top de linha né Bira. Gente do céu, passa pra cá mãe. Olha essa crostinha. Essa crostinha aqui né Bira. Olha. Uma delícia. Olha que maravilha de carne. Gente, só precisa da carne e do arrozinho né. Isso. E se você quiser colocar as batatas, que você pode servir ela com as batatas né. Sim. Olha só que maravilha. E vocês não tem noção que delícia que ficou essa carne. Facinho de fazer. Gostoso. Rápido. Tá pronto né Bira. Não demora. É. Espero que vocês gostaram. Ai, engasguei. Se vocês gostaram. Dá joinha. Like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Pra gente entender que vocês gostam das nossas receitas. Beijo. Meus lindos. Minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.